Olá, a Comissão Mista da Reforma Tributária se reuniu nesta manhã com os secretários estaduais de Fazenda. Eles discutiram a proposta dos estados para a reforma. Os secretários de Fazenda defendem uma proposta mais ampla do que é apresentada pelo governo federal. Eles querem que os cinco tributos de consumo sejam unificados. O IPI, o PIS e a COFINS, da União, o ICMS, dos estados e o ISS, dos municípios, dariam lugar a um só imposto sobre bens, direitos e serviços. A gente não acha que é possível melhorar de fato o sistema tributário se não envolver todos os tributos sobre consumo de uma só vez. Até a questão da transição ela pode ser discutida, mas se você não pensar de forma global, você certamente trará mais problemas do que soluções. Uma empresa no Brasil gasta, em média, 2.600 horas por ano só para pagar imposto. Mas não é ganhar o dinheiro para pagar imposto. É burocracia. Pagamento de imposto. É contabilidade. É papel. É isso. Complexidade. Descobrir qual é o imposto. Porque nós temos uma complexidade enorme no Brasil. Para os estados também é importante manter benefícios como o da Zona Franca de Manaus. E a gente poderia, ao desconsiderar essa possibilidade da Zona Franca, a gente criar um processo de regresso em que você ia condenar aquelas regiões a não ter mais desenvolvimento industrial. Então é muito importante essa permanência. O relator da reforma na Câmara dos Deputados defendeu a proposta dos secretários de fazenda. Isso é uma convergência muito importante. E muita gente dizia que os estados divergem de uma reforma como essa. Os estados não estão querendo participar de uma reforma como essa. E aqui para mim está muito claro que essa posição já manifestada anteriormente, ela agora se faz de forma muito contundente na direção também que nós pensamos. Pela proposta, um comitê gestor formado por representantes da União, dos estados e dos municípios regulamentaria a arrecadação centralizada e a distribuição das receitas. O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha, defendeu que o comitê seja vinculado ao Senado. Então o comitê gestor, neste caso, seria vinculado ao Senado. Ao Senado. Porque o Senado é a casa da federação. Então nós temos... Como é que vai botar o comitê gestor vinculado aos estados? Ou aos municípios? Ou à União? O simples é vinculado à União. Então os estados não querem isso. Mas eu acho que deve... O comitê gestor está vinculado... Ele não pode ser autônomo. Não existe isso. Não há essa possibilidade, essa previsão legal. E ele tem um caráter mais construtivo, então ele deveria estar vinculado ao Senado Federal. Mas isso é um debate que nós vamos ter na sequência. A maioria dos pais dos estudantes brasileiros acha que a qualidade do ensino piorou com as aulas à distância. É o que mostra a mais nova pesquisa do Instituto Data Senado, divulgada hoje. Por causa da pandemia, esta cena tornou-se comum no Brasil. Para mais de 32 milhões de alunos, a tela agora é a única interface entre eles e as escolas. Mas para outros 20 milhões de matriculados, nem isso. Para esses, as aulas foram totalmente suspensas. Pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 63% dos pais dos estudantes que tiveram aulas online consideram que a qualidade do ensino caiu. Para 22%, permaneceu igual. E apenas 8% dizem que aumentou. 6% afirmaram não saber ou não quiseram opinar. 75% dos pais querem que as aulas voltem a ser presenciais. 17% querem um modelo misto. E 7% gostariam da forma unicamente à distância. 1% não respondeu. Outro dado importante coletado. 20% dos domicílios não possuem internet. Os dados foram apresentados em uma coletiva de imprensa realizada de forma virtual, que teve a presença do senador Flávio Arns, relator da PEC que torna permanente o Fundeb, fundo que financia a educação básica no Brasil. A proposta deve ser votada ainda em agosto pelo Senado. Essas pessoas que não estão tendo acesso direto pela internet, 20% delas vão buscar as tarefas, os conteúdos na escola para os filhos, as dificuldades aumentam ainda mais. Então, nós temos um quadro sobre o qual a gente tem que se debruçar. Governo federal, estaduais, municipais, conselhos, estudantes, porque a pandemia teve efeito devastador na saúde, como todos sabemos, na economia. E essa pesquisa aponta também para um problema muito grande na área da educação. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Tradi, embarcou hoje para o Líbano na missão humanitária do Brasil, que vai apoiar as ações de ajuda à capital Beirute, atingida por uma explosão na semana passada. O senador gravou vídeos no momento do embarque e também na primeira escala. Bom dia a todos. Estou nesse momento embarcando para Beirute, capital do Líbano. Uma missão humanitária convidada que fui pelo presidente Jair Bolsonaro. Que Deus nos acompanhe, que a gente possa levar tranquilidade e paz àquele país. É a primeira escala que a gente faz, de Brasília a São Paulo. Aqui vão embarcar as demais autoridades que irão compor a comitiva. E ao fundo está o avião da FAB com a carga que está levando ao Líbano. De mantimentos, remédios e aparelhos de saúde. Realmente é uma missão muito humanitária. A medida provisória que autorizava o saque do FGTS durante a pandemia da Covid-19 perdeu a validade sem ter sido votada. Mas os deputados se comprometeram a aprovar uma proposta e enviar com os efeitos pretendidos pelo governo. A proposta será enviada ao Senado. A Câmara dos Deputados não votou no prazo as alterações feitas pelo Senado à MP 946 no fim de julho. Elas ampliavam a possibilidade de saque para empregados despedidos ou que pediram demissão durante a pandemia, assim como permitiu o pagamento de valores integrais das contas dos trabalhadores. O valor depositado em cada conta vinculada é de fato uma importância que pertence a uma poupança do trabalhador. Ele há muito tempo não tem mais a função de preservar ou proteger o trabalhador em situação de desemprego. Para isso existe o seguro-desemprego e, mais recentemente, o governo estabeleceu uma série de medidas aprovadas pelo Congresso destinadas a proporcionar aos trabalhadores garantias no sentido de não sofrer perda de renda em decorrência da pandemia Covid-19. Ocorre que, ao permitir o saque do total da importância das contas vinculadas, aí sim haveria um impacto bastante significativo. Quanto ao impacto dessas mudanças, eu diria que seria extremamente positivo, diante da necessidade urgente dos trabalhadores que perderam renda, que necessitam desses recursos para manter a sua vida, como alimentação, aluguel, roupa, deslocamento. São recursos que vão movimentar a economia nas pequenas cidades, nas micros e pequenas, e fortalecendo os comércios locais. Os cálculos desse impacto fizeram o Planalto pedir a retirada do texto de pauta. O relator no Senado foi o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele apoiou as mudanças propostas pelos senadores, mas ressaltou que o Poder Executivo não se comprometeria a sancionar o novo texto. Já com o retorno da medida à análise dos deputados, a saída negociada foi deixar a medida provisória caducar e garantir a aprovação de um projeto de lei com o mesmo teor do texto que saiu da Câmara. O presidente da Câmara afirma que está sendo articulada junto ao governo um instrumento normativo mais adequado, um projeto de decreto legislativo ou um projeto de lei que seja votado rapidamente para manter o calendário do SACS. As providências devem ser adotadas de imediato. A MPV perdeu a vigência no dia 4 de 8. A nova proposta já deveria estar sendo votada de preferência essa semana, se não der que seja a semana que vem. E parece que foi um jogo combinado, ou seja, havia já a pretensão realmente de fazer com que a medida provisória perdesse a eficácia, o que evitaria que, em caso de veto presidencial, esse veto pudesse vir a ser derrubado pelo Congresso Nacional. Ou seja, o acordo no sentido da não apreciação do texto oriundo do Senado compatibilizou o interesse do governo no sentido, precisamente, de que não houvesse esse erro. O calendário de pagamento de R$ 1.045 do FGTS está organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A Caixa Econômica afirmou que, por enquanto, o cronograma do saque emergencial está mantido, mesmo com a medida provisória fora do prazo de validade e sem a votação do novo projeto. O Brasil celebra hoje o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A data é uma homenagem à sindicalista Margarita Alves, que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais. Nesse momento de pandemia, a garantia dos direitos fundamentais é essencial para que os brasileiros possam enfrentar as dificuldades que se apresentam, principalmente a população mais vulnerável. De quatro em quatro anos, a Marcha das Margaridas lembra a luta da sindicalista alagoana Margarida Alves em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Ela foi uma das primeiras mulheres a liderar um sindicato rural no Brasil e moveu mais de 70 ações contra usinas de cana-de-açúcar na região onde trabalhava. Foi assassinada dia 12 de agosto de 1983. O dia da sua morte é hoje reconhecido como o Dia Nacional dos Direitos Humanos no Brasil. Margarida Alves, Marielle Franco, Dorothy Stang, Chico Mendes e as tantas lideranças indígenas que foram executadas por crimes políticos nas últimas décadas mostram que o Brasil ainda é um país muito perigoso para aqueles que lutam, para aqueles que defendem a possibilidade de direitos humanos para todos. Falar em direitos humanos em meio a uma pandemia é lembrar que as desigualdades ficam ainda mais evidentes, especialmente em países como o Brasil, que tem o desafio de garantir os direitos fundamentais à parcela mais vulnerável da população. No combate a um vírus que não resiste a água e sabão, o acesso a uma rede segura de saneamento básico é uma das formas de garantir a dignidade do cidadão. 15 milhões de brasileiros que vivem nas cidades não têm acesso à água tratada. A coleta e o tratamento de esgoto ainda são um problema para 100 milhões de pessoas no país. A OIT prevê que a taxa de desemprego pode chegar a 13% na América Latina. A população carente é a mais afetada. Somos o mais desigual do mundo. Temos a maior concentração de renda do planeta. Temos mais de 20 milhões de desempregados. Milhões de brasileiros passam fome todos os dias. Gente que não possui sequer água potável para beber. Água, água, água. São mais de 50 milhões de pessoas vivendo na pobreza e 12 milhões na extrema pobreza. As mulheres sofrem com o aumento da violência doméstica. Os casos de feminicídio aumentaram 22% desde o início da pandemia, se comparado ao mesmo período do ano passado. E a comunidade LGBT está mais vulnerável ao desemprego e à depressão por causa da pandemia. A comunidade trans, que muitas delas estão diretamente relacionadas ao mercado de trabalho informal. E esse mercado agora, devido à pandemia, ao isolamento social, enfim, ficou meio inviabilizado. A maioria dos LGBTs, pela questão da invisibilidade no trabalho, foram quem mais sentiram. A maioria dos nossos estão desempregados e sofrendo durante a pandemia. Mas não pode mais tropeçar as incoerências da história. Creio na democracia, na liberdade, na justiça social, no bem-estar das pessoas, na felicidade e no amor. Os direitos humanos, na verdade e na vida. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela audiência e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.